Muito bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo. Estou desejando um ótimo sábado para você e para toda a sua família. Eu te quero que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre, né? Falando, orando. Vamos conversar com o nosso Deus, não? Pai querido, Pai amado, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome, soberano e amado Deus, te adoramos, te bendizemos, glorificado seja o teu nome no céu e na terra. E aqui nós já queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concede, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua doce presença, amado Espírito Santo de Deus, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos ajudado. Obrigada pelos livramentos, Deus, e por tudo que o Senhor tem feito em nossas ilhas, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos ajudado. Perdoai, Senhor, somos pecadores, falhos, miseráveis, Deus. Necessitamos, meu Pai, do teu perdão, perdoai os nossos pecados, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do dono sanguinário, da peste perniciosa, das balas pedidas, dos assaltos e também das investidas malignas. Sei conosco, Deus, que o teu sonho vem acampar ao redor do teu povo, quebra todo o laço, despedaça, meu Pai, toda a ferramenta preparada, meu Deus, guarda, protege, abre as portas, Deus, anuncia, Deus, a libertação aos cativos, meu Deus, cura os enfermos, oh Pai, e que o Senhor, meu Deus, venha prover na vida aqueles que estão precisando, meu Deus, do pão na sua mesa. Ouvi o nosso clamor, meu Pai, respondei as nossas orações, seja conosco, fala conosco, nos abençoa através dessa palavra, que ela não venha voltar vazia. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos o amor do Pai, do Filho do Espírito Santo, e todos dizem amém. O importante é que o nome dele cresça, meu Divino, que ele desapareça agora e que ele apareça agora, falando conosco, por intermédio dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, todos dizem amém. E você que já é inscrito no nosso canal, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. E se você não é inscrito, eu espero que é mesmo, hein? Olha aqui, ó, se inscreva aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações, e se você não receber, não tem problema, nós temos uma programação diária aqui no YouTube, pela manhã, à tarde e também à noite. Deixa teu like, compartilha essa mensagem, hein? Evangelize, eu prego você, evangeliza, manda essa mensagem para todos os teus contatos, alimenta a palavra que é boa, viva, poderosa, eficaz na terra, e que não volta vazia, com certeza. Você vai voltar aqui para testemunhar, amém? Deixa teu like aí, tá? Isso nos ajuda a divulgar o vídeo. Livro de João, capítulo 5, e o versículo de número 1, que diz assim, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém, para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Ponta das Ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado Betésno, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali, era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu doitado, Jesus soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo o Senhor. Vejamos bem o que nos diz a palavra, que Jesus se aproximou daquele lugar, perto da Porta das Ovelhas, onde estava havendo festa. Mas ali naquela porta, era costume ficar pessoas paralíticas, pessoas inválidas, pessoas doentes, pessoas que estavam ali, sabe, inválidas. E Jesus passa exatamente naquela porta das ovelhas. Jesus está dizendo para você que ele vai passar nessa porta. Ele vai te sentir a você da situação. Talvez você está dizendo, meu Deus, há quanto tempo eu estou aqui e eu não obtenho resposta nessa porta. Talvez hoje o teu nome seja invalidez, seja manco. Alguma área da tua vida está paralisada. E você está dizendo, será? Há quanto tempo mais eu vou esperar? Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O nosso Deus é o Deus que se inclina para ouvir o clamor. E é o Deus que vai em direção daqueles que estão esperando com paciência nele. Eles ficavam ali naquele tanque porque de vez em quando um anjo descia para agitar as águas. Eu já quero declarar e profetizar que tem águas paradas, águas paradas, que serão agitadas na tua vida, sabe? Esse negócio que estava parado aí vai começar a se movimentar. Muitas pessoas que estavam ali foram abençoadas através do movimento das águas. Das águas. Mas aquele paralítico estava ali há 38 anos esperando uma oportunidade. Esperando que alguém o ajudasse. Ajudasse a quê? A entrar naquelas águas. Quando o anjo vinha, o anjo não tinha data para chegar. Está entendendo? Não tinha data. Não avisava. Era de repente. Mas todas as vezes que chegava a hora daquele homem, a vez dele, outra pessoa vinha e furava a fila. Talvez você está aí do outro lado, né? Você está cansado. Quando chega a tua vez, aparece alguém e rouba a tua oportunidade. E fura a fila. O nome hoje é indignação. Porque teve pessoas. Pessoas que ao invés de te ajudar, só te colocou para trás. Mas Jesus sabe da tua história. Ele sabe exatamente há quanto tempo você espera por esse milagre. Ele sabe o que você está passando e todas essas pessoas que ao invés de te ajudar, te colocaram para trás. A Bíblia diz que aquele homem estava lá quando Jesus ficou sabendo da espera dele. Há quanto tempo ele estava esperando? Deixa eu profetizar aí. Deixa eu declarar na tua vida. Tem coisa que você estava esperando. E teve pessoas que disseram coitado, coitada. Nunca vai sair dali. Nunca vai sair da fila de espera. Nunca vai sair dali daquela porta da invalidez. Nunca vai sair. A vida dela nunca vai andar. Sabe por quê? Porque não tem ninguém para ajudar. Pois é. Dessa vez não foi o anjo que desceu. Dessa vez foi Jesus que resolveu aquela causa. Olha aqui para mim. Quando Deus quer, ele manda anjo. E quando ele não quer, ele mesmo resolve. É Jesus que vai resolver essa tua situação. É Jesus que vai virar esta fila e vai assinar, assinar esses papéis para que a tua vida ande novamente. Jesus ficou sabendo, ficou comovendo com aquela história e procurou aquele homem e Jesus olha para ele e diz Filho, você quer ser curado? Ele estava precisando de cura. Mas ele não responde que queria ser curado. E Senhor, todas as vezes que eu estou aqui e chega a minha vez, outra pessoa chega na minha frente. Aquele homem estava, sabe, remoendo coisa que se passou. olha aqui para mim. Para de estar aí soprendo com coisas que você já devia ter esquecido. Teve pessoas que aprontou com você, que te tristeceu, que te magoou, mas quem vive de passado é museu. Não, 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 não perca a oportunidade. Jesus sabe quem foi ingrato, Jesus sabe quem foi as pessoas que te deram rasteira, Jesus sabe quem te decepcionou aí neste lugar. A Bíblia diz que o homem disse, olha, todas as pessoas que chegam aqui só é para me atrapalhar. Não me ajudem em nada. Mas eu estou aqui lutando. Eu estou aqui, eu estou aqui esperando o agito das águas. Tem pessoa que está me ouvindo do outro lado. Você está esperando o milagre vindo do jeito. E Deus vai te surpreender de outro jeito. O milagre está vindo de uma forma que você não espera. E que forma é essa? através de uma ordem. Uma ordem. E a tua vida toda vai ser mudada. A tua história não vai terminar desse jeito. Jesus está vendo toda a injustiça. E sabe como é que está o teu coração nesse exato momento. E ele me trouxe aqui para dizer para você, ao levantar dele na tua vida, quem te viu aí e não te estendeu as mãos, vai ver a mão de Deus te levantando. Vai ver a mão de Deus te abençoando. Vai ver a mão de Deus colocando este negócio para andar. Começa a declarar nos comentários, vai andar. Porque é a mão de Deus que vai levantar. A caneta que escreve a tua história está nas mãos é de Deus. É de Deus, está na mão dele e você está dizendo que vai andar. Quem é o médico para dizer que não vai? E você diz que esse processo vai andar, quem é o advogado para dizer que não vai? tem coisas que está parado e Deus está dizendo eu vou colocar para andar. Vou colocar para andar. Dessa vez não é um anjo não, é o Senhor, é o teu advogado. Ele é o teu advogado. É ele que te defende. É ele que tem o teu nome gravado na palma da mão direita dele. Justiça vai acontecer. Tem milagre esperando aonde? Na porta. Foi na porta das ovelhas. Você está dizendo eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas escutam a minha voz e me obedecem. Sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que aquele homem estava já, sabe, lamentando as coisas que ficou lá para trás. Para de estar lamentando as coisas que aconteceu. As oportunidades, as portas que foram fechadas, as pessoas que não te ajudaram, deixa para trás. Aquilo que não te leva para frente. Jesus te ajuda. Jesus te socorre. Jesus te levanta hoje deste lugar. Jesus vem para dar um jeito nessa situação. Jesus, se eu te ordeno, levante-se, pegue a sua cama e ande. Levante-se, pegue a sua cama e ande. Como assim? Outrora, aquilo que te carregar, agora é você que vai carregar. É Deus que vai te dar força. É Deus que vai te dar uma estrutura nova. É Deus que vai te dar firmeza neste negócio. Não, não. Teve alguém que olhou para você e achou que você era um projeto falido, que você não ia sair deste lugar, que você ia ser para sempre um derrotado, uma derrotada, mas Jesus chega para mudar, para mudar essa história. Jesus chega para mudar esse cenário. Agora o quê? Quem estava sendo carregado, agora quem vai carregar? Vai carregar. Sabe por quê? Porque Jesus tocou nas pernas, tocou na estrutura. Tocou na estrutura. Deus vai tocar na estrutura e vai colocar esse negócio de pé novamente. você não vai morrer aí um fracassado, você não vai morrer aí uma derrotada, não, porque o Senhor está dizendo que Ele vai fazer você dar a volta por cima. É uma canetada só, é uma assinatura só. Ei! a ordem veio e se cumpriu. A ordem veio e se cumpriu. Aquele homem não recebeu milagre da forma que ele estava pensando. Talvez você está aí, fazendo planos. Vai ser desse jeito. Eu estou aguardando que vai ser desse jeito. Aí Deus está dizendo para você, olha, se o plano A não deu certo, o plano B vai dar. Você está esperando de um jeito e o milagre eu estou providenciando de outro jeito. Sabe por quê? Porque agora ninguém vai roubar, ninguém vai furar fila, ninguém vai atravessar na frente porque Jesus não vai deixar. Jesus está na frente deste negócio, viu? Não vai ter ninguém para frustrar, ele não vai deixar outras pessoas se beneficiar daquilo que é teu, da oportunidade que é tua. Foi naquele lugar onde Jesus foi para tirar alguém, alguém da invalidez, alguém que estava lá naquele vale, alguém que estava lá sem ajuda. Talvez você está aí dizendo, é, fulano era para ter me ajudado. Se deltrano, ciclano tivesse me ajudado, a minha situação não estava desse jeito. Aí o Senhor está dizendo para você, não, teve pessoas mesmo que eu não permiti que te ajudasse, sabe para quê? Sabe para quê? Para não roubar a minha glória na tua vida. Para depois, olha, você está lá prosperando porque eu ajudei. Eu tenho uma mãozinha, eu coloquei para andar, não, quem está colocando para andar é Jesus. É Jesus que está colocando a tua vida para andar. Essa área da tua vida que está paralisada, eu quero declarar e profetizar, começa a ganhar força, firmeza. Derai, a Surya, Mikan, Darabashébia, aquele homem começou a dar louvores. E imagina aquelas outras pessoas, hein? As outras pessoas que vinham ele lá e me ajudavam. E agora, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com aquele paralítico? Ele era o paralítico do tanque de Betéja. Ele já era conhecido pela deficiência dele e no lugar onde ele estava, do tanque de Betéja. Mas não foi, mas não foi através do tanque de Betéja que ele recebeu o milagre. Foi o próprio Jesus que ficou sabendo da história dele e mudou. Deus vai mudar essa história aí. E esse nome de paralítico do tanque de Betéja vai servir para aquele testemunho, de testemunho. Era, era paralítico. Ele era, ele era a Surya, era drogado, era o quê? Era a Baxébia. Era desempregado, era o ninguém, ninguém dava nada por ele, ninguém dava nada por ela. Mas olha só como está a vida dele agora. Andou. Andou, sabe por quê? Porque Jesus mudou a história. Andou, sabe por quê? Porque Jesus foi lá. Foi lá e ajudou, foi lá e levantou. Aquele homem saiu daquele lugar porque foi o próprio Jesus que foi lá tirar. É Jesus que está te visitando hoje para te tirar deste lugar. Você não vai morrer aí deste lugar. está chegando o socorro do céu para a tua vida. Está chegando assim uma reviravolta aí neste lugar. E as pessoas que te disseram não. E as pessoas que fecharam a porta da tua cara. E aquelas pessoas que negaram a ajuda para esse projeto. Vai estar bem vivinho para ver, para ver. Jesus investindo, Jesus fazendo, Jesus ordenando. Ei! Não me esquece da cama, não. A cama é o lugar onde Deus te tirou. não me esqueça de dar o teu testemunho quem você era. O que você tinha, agora o que você tem. O que aconteceu depois que Jesus, você teve um encontro com Jesus? Aquele paralítico teve um encontro com Jesus que mudou a vida dele. A vida dele não foi mais a mesma. Eu nunca vi. Ninguém tem um encontro com Jesus para ficar do mesmo jeito. A história muda. A história muda. Jesus de Nazaré está passando hoje. Hoje, por intermédio dessa palavra, para dizer, eu te levanto, eu invisto em você, Araesúria. E através da tua história, o meu nome vai ser glorificado. Imagina aquele paralítico agora contando testemunho, todo mundo olhando, dizendo, como é assim? Está carregando a maca agora? O que foi que houve? O milagre. E quem operou o milagre? E quem operou o milagre? Ele disse, Jesus de Nazaré, eu tive um encontro com ele, ele mudou a minha vida. Ele ficou sabendo da minha história, ele investiu em mim, ele me ajudou, ele me levantou, ele me requeceu e ele colocou a minha vida para andar. Hoje, hoje, eu não preciso mais estar lá na fila, sabe por quê? Porque ele virou a fila, virou a fila. Ei, Jesus está com teu nome, assim, dizendo, está chegando a tua vez e nada, ninguém vai mais roubar a oportunidade que é para você. Está chegando a tua vez, ei, Araesúria, e eu estou ordenando, ordenando, saída, saída aonde? Daquele vale dos excluídos, saída da onde? Da invalidez, saída da onde? Desse vale aí, você ejeitava onde você estava, você estava, mas não vai estar mais, porque vai andar, vai andar. Aquele homem agora tem um testemunho evidente, para onde ele andava? Ele andava com aquela maca. está sabendo o que Deus está dizendo para você, né? Por onde você passar, fale do que eu fiz na tua vida. Por onde você passar, dê testemunho, porque outras pessoas que estão sem esperança, através do teu testemunho, com certeza, com certeza vai atrair o olhar do mestre. Desistir é para os fracos, os fortes vão até o fim. se aquele homem tivesse desistido, com certeza, com certeza, ele teria morrido com aquela dificilência, ele teria morrido como derrotado, mas ele insistiu, perseverou, atraiu sim, o interesse do mestre pela história dele, e o mestre veio, e a história dele mudou. Coloca nos comentários, a minha história vai mudar, porque é Jesus que vai fazer uma virada na minha vida. Não, você não precisa. você não apoia de fulaninho, de ciclaninho, sabe? Porque tem pessoas que querem se promover através de uma ajuda, ajuda aqui com a mão e com a outra, já está passando na cara. Jesus não é desse jeito, não. Não. Ele só quer ser glorificado. É. A tua história é um milagre, superação. A tua história, não. Ah, quem foi que venceu? Foi você e Deus. Foi você e Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você agora. Eu não sei que ar da tua vida é que você está precisando. Está precisando dessa reviravolta, está precisando dessa movimentação. Mas coloca o teu de oração. Coloca o nome de alguém que você sentiu no coração agora de orar por essa pessoa. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome, a soberana. E aqui já viemos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque até aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos ajudado. Ó Pai, olhai com misericórdia, para cada um que está aqui passando esse vídeo. Eles não vieram receber de mim, Senhor, mas de ti. Segundo a tua misericórdia, Pai, olhai, nós não merecemos nada, Senhor, somos falhos e pecadores. Mas qual é o fim, Deus, que pedindo um pão o Senhor dará uma pedra? Claro que não. Então, Deus, olha quanto tempo de espera essa pessoa está aqui, esperando o milagre, esperando, Deus, uma área da vida dela mudar. Ah, Deus, tinha tudo para ser perfeito, mas algo falta, está paralisado. Tem pessoas que estão aqui, meu Pai, e o Senhor sabe, nesta porta há tanto tempo, Deus, esperando uma liberação, uma movimentação, mas ela vem tudo parada. Jesus, o Senhor sabe da história de cada um, não é, Jesus? Advogue essa causa. Meu Deus, olhai com misericórdia para essa pessoa, que não tem ninguém por ela. Ela olha para um lado e para o outro, meu Deus, e só encontra pessoas. Pessoas para puxar o tapete, pessoas para colocar para baixo, pessoas para dar golpe, para furar o olho. Eu apresento aqui, meu Deus, todas as áreas desta vida, e peço ao filho de Davi que tem a misericórdia. Que tenha misericórdia. Deus, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, não deixa esse comércio falir, não deixa esse casamento manco, meu Deus. Tem misericórdia deste filho, desta filha. Oh, Deus, tem misericórdia daqueles que chegaram enfermo aqui, Deus, que estão numa prova sem fim, estão com o ministério acamado, estão, meu Deus, com a sua vida financeira acamada, a sua vida familiar, sentimental, mas é o Senhor que dá ódio e coloca para andar. Assina agora, Deus. Libera agora, em nome de Jesus, oh Pai. Libera agora, coloca para andar a vida desta pessoa, traga alegria, traga felicidade, faça ela testemunhar na rua da cidade, faça ela glorificar o teu nome. O Senhor tem poder para resolver hoje a situação, Senhor. Então, soberano, escuta o nosso clamor. Há quanto tempo, Deus, cada um deles busca, meu Deus, uma resposta nesta área da vida. O Senhor tem poder para mudar, Senhor. O Senhor tem poder, Deus, para colocar, para andar esse negócio hoje. Então, faça, meu Pai. Faça. Nós pedimos e nos humilhamos debaixo da tua potente mão, para que em tempo oportuno o Senhor nos exalte. É na porta, Deus, que nós aguardamos a resposta e o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem, amém. Amém? Eu declaro pela fé profetiza. Você vai andar sim, com o texto de Deus. Viva a inesperada. E quem viu você, o ministério acamado, o casamento, a vida financeira, sentimental, vai ver. Aquilo que estava carregando as tuas dores. Agora, você carregou o milagre. Você vai carregar o milagre. O nome de Jesus vai ser glorificado. Neste lugar, você não vai morrer sem ver a resposta que Deus vai enviar a gente. Eu aguardo a te unir aqui para a glória de Deus. Traz-se para o milagre.